Cabeça pra cima Uma profecia que não vem de Deus, necessariamente ela é ruim? Existem profecias ruins? Sim, mas não necessariamente se não vier de Deus é ruim, não necessariamente. Existem pessoas que elas tem esse dom e elas não é uma pessoa ruim. Balaão tinha esse dom, era evidente. Existe a profecia ruim? Sim. Eu tive um caso de uma jovem que eu atendi ela, ela estava grávida e chegava em casa, a mãe dela ligava e dizia que ela estava passando mal. Eu falei, não é possível ter alguma coisa errada, Deus me mostra aí. Aí eu cheguei lá um dia, tinha uma irmã lá, profetizando pra ela. Aí quando a irmã me viu, ela se escondeu. Aí eu falei, o que é que eu tava com aquela irmã? Aí ela se escondeu do senhor, mas ela é o que? Ela é crente, ela tá profetizando o que? Aí ela falou, ela tá profetizando que esse neném vai morrer. Aí você tá tomando posse disso? Ela, mas o que que eu faço? Ela entra aqui, ué, filho, a casa é sua, você tá deixando essa profeta do mal entrar na sua casa. Tudo bem. Passou, essa mulher profetizou, a mulher foi parar no estado três horas da manhã pra perder o neném. Aí a mãe dela ligou pra mim, sei o que eu fiz, eu fui lá pra orar ela, pra quebrar aquela maldição. A menina hoje é uma enfermeira, já com 19, 20 anos. Então, aí a profetiva dizia, esse que eu vejo um caixãozinho, esse caixão vai sair daqui, quer dizer, é a profecia do mal. E essa profecia, ela ia pegando, ela ia acontecendo, porque nós temos de Deus o direito de decidir se tomamos posse ou não, se queremos aquilo ou não. Então, isso é um direito legal que Deus dá. Você pode querer acrescentar ou reduzir a saída de vida, isso também é um direito de Deus. Então, os profetas do bem e do mal existem, essa é a realidade. Então, a pessoa lança uma maldição. Eu escrevi um livro, depois vou te dar de presente, aí o poder da palavra. Então, a palavra, ela tem um poder. Toda palavra que sai da sua boca, ela vai pra se cumprir. Então, às vezes, você tá matando uma pessoa, a mulher briga com o marido, tomara que tu morra, desgraçado. Dá-se com essa profecia. Ela vai acontecer, a palavra de Deus diz que o que sai da sua boca não vai voltar vazia. A única maneira do profeta do mal não prevalecer sobre alguém é quando aquele alguém tem Deus na sua vida. Então, toda profecia maligna não pode entrar naquele que é abençoado. Foi o que Deus falou pra Balaão. Balaque pagava o Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus disse, não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Então, a maior proteção do ser humano é Deus. Os profetas do mal existem. E como a gente pode identificar se essa profecia, ela é boa, ela vem de Deus? Qual é a dica, por exemplo, né? Porque, de repente, entra uma mulher, né? Em algum lugar. Ela vai falar em nome de Deus. Muitas vezes, até como você tava colocando, né? Utilizando o sentimento, a fragilidade. E vai trazer uma colocação, como é que, qual a postura pra poder se identificar que isso não é uma profecia, que isso não vem de Deus, que a gente pode, inclusive, quebrar essa corrente ou essa maldição. Eu acho que, primeiro, a pessoa tem que estar bem com Deus, pra que haja essa comunicação, essa relação com Ele e com Deus. Exemplo, ontem mesmo, no culto do Departamento Feminino, a missionária pregou e deu um testemunho. Que passou, um testemunho de fé. Perdeu a primeira criança e alguém da família acompanhou tudo. E depois, Deus prometeu e deu outro filho pra ela. Hoje, o garotinho, o Manoelzinho, tá dois aninhos, vai fazer uma bênção. E essa pessoa foi visitá-la. Quando chegou lá, viu o garoto dela, disse, fulano, e começou a querer se lembrar do passado, do sofrimento que a irmã teve, perdeu a criança, aquela coisa toda. Olha só, e ela começou a se ligar e querendo convidar aquela sua amiga pra chorar um passado, um sofrimento que ela já teve atrás. Mas, ela sentiu que aquilo não era de Deus, que aquilo ia trazer um momento ruim. Ela repreendeu, em nome de Jesus, tá repreendida, a mulher caiu endemoniada. A visitante quis trazer ela, cagada com outro bebê que tava com ela ali, já de dois aninhos, que era a felicidade, a alegria, a bênção que Deus cumpre. Ela queria trazer o passado do sofrimento da irmã. A irmã sentiu, pelo Espírito Santo, que aquilo era demônio. Ele disse, tá repreendido, em nome de Jesus, a mulher caiu endemoniada. Então, são coisas que, se nós estivermos prontos, preparados e ligados com Deus, vamos perceber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. É isso. Você tem que conhecer o profeta. Isso. Você não pode receber a profecia de qualquer pessoa. Mesmo que a profecia seja maravilhosa. É. Se ela não é de Deus, não vai trazer bênção. E se ela é uma profecia contra o seu estado de querer e você não aceita, porque você é bitolado numa pregação, numa conversão, de uma tal maneira, você não aceita. Esse é um cuidado. Por isso, tem que conhecer o profeta. Isaías disse pra Ezequiel, você vai morrer. Caramba, uma profecia dura. Você vai morrer. O que é que Ezequiel fez? Acreditou no profeta. Como é que ele acreditou? Ele foi lá orar a Deus. Ele foi, orou a Deus, chorou pra Deus e Deus disse, Ezequiel, ou Isaías, volta. Fala pra Ezequiel que eu vi a oração dele e vi suas lágrimas. Eu vou mudar o plano. Quem deu o plano foi Deus. Quem deu a sentença foi Deus. Diz ele que ele não vai morrer, eu vou curar ele, vou dar vitória pra ele, vou acrescentar mais 15 anos de vida. Ele acreditou na profecia. Uma profecia horrível. Você vai morrer. E quando ele diz, você vai morrer e não há mais nada a fazer, eu disse, não adianta me pedir pra te orar. Porque foi Deus que deu. Como ele conhecia o profeta, então ele acreditou no profeta, em vez de se desesperar, em vez de repreender o profeta, ele foi orar. Foi falar com quem? Com quem tem poder. Com quem tem poder. Com quem tem poder pra morar. Juliana, você que é uma historiadora, existe diferença entre as profecias do Velho e do Novo Testamento? Existem. Bem, as profecias do Antigo Testamento, elas são muito mais ligadas a uma postura política centralizada, né? Ou político-religiosa centralizada. Quase sempre quando um profeta surgia ou emergia, ele é sempre do campo periférico. Ou seja, ele está à margem da política religiosa oficial e ele atenta que a liderança religiosa está desvirtuando a população e levando a população a grandes carências de fome, de fé, organizações políticas, guerras desnecessárias. Por exemplo, um que eu gosto muito é o profeta Amós, né? E o Amós, ele é bem interessante porque ele tem sido trazido de volta pra teologia, principalmente nesse contexto de ecoteologia. Porque ele fala muito no contexto da natureza, né? As grandes transformações, né? Impactos de terremoto, maremoto e por aí vai. Ele atenta sobre isso, sobre a colocação do rei. Ele fala, olha, se Israel está sofrendo, ele está sofrendo diretamente por conta disso. Já a profecia do Novo Testamento, ela já é ligada a um contexto de política descentralizada. E por que eu chamo de política descentralizada? Porque a população está sob domínio do Império Romano. Então, toda profecia que é feita, ela é diretamente ligada ao contexto romano. Que aí nós, historiadores, chamamos até de profecia ex-aventum ou profecia historicizada. E o que vem a ser profecia historicizada, rapidamente? Eu gosto sempre de pegar o Evangelho de Marcos, mais especificamente quando Jesus fala sobre a questão do templo. Quase sempre, a única leitura feita é com relação à morte e ressurreição de Jesus. Mas, a gente, com a datação da carta, melhor, do Evangelho, perdão, e a arqueologia feita ali na Judéia ou na Palestina, como queiram chamar, demonstra que Jesus está se referindo à ideia do templo. É o templo que vai ser destruído na década de 70. A comunidade seguidora de Jesus, que escreveu Marcos, ficou tão impactada com aquele templo, já que o templo é sempre entendido como a morada de Deus, e mesmo saindo do âmbito judaico, em cultos politeístas, o templo era determinante para qualquer religião. Se um templo é destruído, a ideia é de que Deus não está, ou os deuses não estão mais lá. Destruída a morada. Isso. Então, essa comunidade teve que processar essa informação e leva para a boca de Jesus, também, a queda do templo de Jerusalém. Então, a diferença estaria um pouco nesse sentido. Do ponto de vista bíblico, já que ela deu a versão, o ponto de vista histórico, há diferença das profecias do Velho e do Novo? A diferença é da época dos acontecimentos, né? Só isso. Mas as profecias continuam sendo ligadas ao mundo espiritual. A profecia de Deus sempre é o mundo espiritual. Os acontecimentos espirituais, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, o alvo de Deus era levar ao povo a saber as consequências disso ou daquilo, saber a respeito do que Deus ensinou e que estava ficando alheio. O próprio Elias, quando faz o desafio com o rei Acabe, é porque o povo já estava se perdendo. O povo já estava seguindo o Deus de Jezabel, que era Baal. Aí vem, então, uma batalha espiritual para conscientizar o povo do que Deus havia dito. E o povo já estava... Hoje também, o povo está se desviando de uma maneira terrível do Evangelho. Hoje, a Igreja Evangélica parece que não é mais aquele tempo sagrado, onde se buscava o temor de Deus, onde se busca a reverência a Deus. Hoje, praticamente, tem altar que nem fala de Deus, fala do pastor. Você vai escutar o nome dele duzentas vezes e o de Jesus, nada. Uns chegam a bater no peito e diz, eu vou te curar, meu Deus do céu. Isso é engraçado, porque tem uma documentação, ela não é bíblica, né? Ela é extra-bíblica, do século II d.C., chamada de Daquê, ou Carta aos Apóstolos. Que ela seria o quê? Uma série de regras, de ensinamentos, direcionadas às comunidades, para que elas soubessem quando o profeta que chegasse, ele era um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Para ver como é que é a preocupação da população já é antiga, né? E ele dizia, a documentação, recebam todo aquele que chega. Recebam como se fosse um amigo seu. Dê hospitalidade, sirva comida. Agora, se o discurso dele for direcionado muito mais a ele próprio do que a Deus, ou se o seu discurso requer cobranças financeiras, seus milagres, suas atividades, tem uma cobrança, um custeio, descartem esse profeta, porque esse profeta é falso. É, eu acho que é uma literatura extra bíblica, que é completamente atual, né? Serve para todos os tempos. E também já foi dito, a própria Bíblia vai dizer que a gente deve ouvir, deve receber, reter o que é bom. E se preocupando, Celeste, porque nem tudo será como nós queremos. Sem dúvida. O profeta pode te falar algo que você pode no seu interior, no seu coração, não coração, o órgão coração, sentimento. Pensamentos que você pode discordar dentro de você, mas é a palavra de Deus. Ela pode te contrariar, ela pode te aborrecer, mas é a palavra de Deus. Então, muito cuidado, porque, inclusive no trocante ao certo, eu vejo muita crítica à prosperidade, tudo, e eu tomo muito cuidado com a crítica à prosperidade, porque Deus é Deus de prosperidade. Se o pastoral, o B ou o C está roubando, é o problema dele, vai prestar conta a Deus. Mas não podemos tolir a igreja, impedir a igreja de prosperar, por causa da oferta, por causa dos pactos, porque todos eles são bíblicos. Eu fico meditando em Jesus, o multiplicador. Você tem pão, não. Eu te dou pão. Você tem peixe, não. Eu te dou peixe. Pegou peixe, não. Joga a rede lá direito, hein? Aí Jesus pede oferta. Eu acho que a grande questão, né, pastor, não é pedir oferta, porque a gente sabe que a oferta é necessária para o crescimento do reino de Deus. O grande problema é quando a gente acredita que Deus só abençoa mediante um pagamento. A questão é outra, mas se é outro programa, não dá nem para a gente entrar no médico agora, porque é uma outra questão. É outra questão. Eu preciso ir para o intervalo, nós já estouramos o tempo, eu vou para o intervalo e a gente volta já já, para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.